Poderíamos deixar esse planeta. Por que está falando disso agora? Acho que temos uma chance. E se perdermos, vai levar mais um ano. O cabo do guincho do veículo. Quando o raio atingir, ele vai agir como... Cabos de ligação, entendi. Se o robô não conseguir nos encontrar, eu vou encontrar ele. É a Resolute. Robinsons, o seu filho não foi o primeiro a entrar em contato com uma inteligência alienígena. Deixa eu tentar me conectar com ele. Talvez nunca sejamos amigos, mas essa caixa não ia o seu lugar. O SRL e o robô... Voltaram aqui. Eu achei o robô. Ele está naquele planeta. O que você quer comigo? É ele. Eu sabia que ia ser você. Olha só o espantalho. Ele está morrendo. Um robô é como uma chave. Sem a chave, o artefato não liga. Ajuda, pode aqui. Pra onde temos que ir? Se vamos fazer isso, vamos precisar de um baita plano. Pra pegar um Robinson, precisa pensar como um Robinson. Então, o que você está fazendo? Não está vendo. Ele está morrendo. Não! Me ajuda a levar ele a bordo. Ajuda-o. Ben, podemos fazer isso de outro jeito. Nos leve até Alpha Centauri. Não, nada que está. Nos leve até Alpha Centauri. Para, está quebrando ele. Formamos uma bela equipe. Maureen, eu... Tudo bem. Will chegou. Por favor, nos leva para Alpha Centauri. O que me diz de fazermos uma bela surpresa? Estamos chegando! Aperta! Múltiplos contatos. Centenas de naves não identificadas. Quanto tempo até chegarem até nós? Duas horas. Não é tempo suficiente para lidarmos com os robôs que já estão aqui. O artefato alienígena pode ir em qualquer nave. Tem noventa e sete crianças a bordo da Resolute. Sempre diz que os jovens ficam juntos. Isso é uma decisão que toda família terá que tomar sozinha. Você sabe quem eu sou? Espontâneo! Os robôs estão indo atrás de você. As Júpiter estão se espalhando. Indo para onde os robôs não estejam. Preciso automatizar a segurança da Resolute. É o único jeito de garantir que os robôs não caçam nossos filhos. Nos leva para Alpha Centauri. Eles conseguiram. Como vamos achá-los? O que aconteceu aqui? Essa não é a colônia. O que é fortuna? Estava perdida há quase 20 anos. Era comandada pelo meu pai. Estava perdida há quase 20 anos.